Nós estamos agora no assentamento Alga Benário, a caminho de uma das moradoras, a Virna, com quem eu já fiz um vídeo. Aqui nós estamos passando, isso aqui é milharal, não é, criança? É. Isso aqui é um milharal. Nós vamos chegar lá. Olha só a plantação milharal da propriedade deles. Vamos chegando. Vitória está filmando, né, Vitória? Ali tem outra cerca? É, não é outra cerca. É, é outra cerca. Nós passamos por uma, agora outra cerca. E quem vai lá abrir? Meninas, qual de vocês vai abrir? Qual de vocês vai abrir a cerca? Vai lá, por favor. Vai logo, Nathanael, antes que você... Nathanael vai abrir a cerca Pronto, vou passar com o carro, já, já. Zumira, segura, continua a filmar. Não é pra passar com o carro, é pra gente continuar. Vamos passar. Já abriu, viu? Vamos esperar. Põe pra fora o celular pra ver que maravilha é baixo. Isso. Ah, pessoal. Não, não tem problema. Tá diferente do que eu vinha aqui, mas é essa que eu trabalho. Não é possível conhecer isso. Então, talvez que eu vinha aqui, nós atolamos um carro. Então, nós atolamos um carro e foi, assim, difícil. Nós temos que pegar um carro aqui. E coincidentemente estava por perto. Então a gente não faria daqui. Mas acho que aqui, sim, a casa da vida, eu não posso estar enganada. Vamos seguir. Filma. Acho que é só um beijo. E a canela está aqui. Está filmando a casinha da vida? Toma. Tem mais uma ceja. A virna estava longe de amarelo. Quem vai lá agora? O cachorro é mansinho. O cachorro é mansinho. Você vai lá dessa vez, Wilson Cássio? A virna de cá. Olha lá. Vem subindo as meninas dela. Você conhece? Olha só a propriedade da virna. Pode ir. A criança, a casinha dela. Quem é que vai ser o corajoso e vai abrir? Abre lá para nós a porteira, por favor. Natanael Netaniz ou Wilson Carlos? Vamos lá. Vitória, você continua filmando? Olha que gracinha que está a casa dela. Cuidado. Então, falta pisar agora, né? Eu estou com medo do cachorro. Vou atropelar o cachorro. Vamos deixar o carro aqui? Está chovendo? Não. Deixa o sininho. Oi, vocês estão bem? Tudo bom? Vem, Vitória. Estou indo. Vitória, hoje você está fazendo um papel, está trabalhando, está filmando. Vitória, movimenta devagar o celular, porque se for muito brusca, movimenta. Fazer de ir, Robusca. Ó, mãe. Matemada. Ó, virna. Vem na casa. Vem na casa. Não vai. Como é você dá, Vina? Olha, bebê. Rápido. Só que sofre. E esse aqui, ó. Eu não sei. Para ele. Para ele. É. Eu falei que eu ia vir aqui uma hora Pra gente ver Conversar toda a luta de vocês Mais perto que da outra vez Não funcionou longe, não ouviu nada do que ela falou Assim, o que eu quero? Apesar de não ter ganhado como vereadora Agora a minha luta tá mais feroz Que a gente tem que levantar Sacudir a poeira E conseguir Eu queria sim, já filmei Que maravilha que eles têm conseguido fazer Com os próprios recursos Pra 2013 O que vocês estão precisando Aqui no assentamento Deixa eu tentar fazer alguma mobilização Pra que todo mundo vir Eu estive andando aqui Subi Aquele dia que nós apolamos Que precisou do trator pra puxar Eu vi O sofrimento do pessoal Que tá aqui mais pra dentro Assim, a gente vê Que vocês estão conseguindo Muito aqui, graças a Deus Vocês estão conseguindo evoluir Com uma ajuda Pode ficar melhor E aquelas pessoas de lá Pelo amor de Deus Olha, elas estão expostas A cobra A animais De toda a natureza Eu tô mentindo? Não Não tô mentindo Aqui vocês já tiveram Contronto Filma a Virna agora Vitória Com cobra Com animais Assim, perigos É, cobra tem demais Já apareceu dentro de casa? Não, dentro de casa ainda não Mas aqui na porta já Virna, então o que que tá faltando? Fala pra gente começar a mobilizar, né? Que 2013 pra mim Vai ser um ano de muita luta Pelo povo de Ipameri Por todo mundo E por mim também Porque o futuro do meu filho Prince Feliz Feliz